Boa tarde, companheiros e companheiras, quero saudar a todos os companheiros aqui na pessoa do Paulinho Teixeira, saudar todas as mulheres aqui na pessoa da Ana Estela e dizer o seguinte, pedir desculpa, eu queria muito estar aqui desde de manhã, mas nós hoje tivemos uma reunião nacional da Frente Brasil Popular e com a presença do ex-presidente Lula, atrasou um pouco a reunião, mas Paulinho, a Ana, várias pessoas insistiram, eu passei aqui, na verdade, para trazer um abraço e dizer o quão importante um ato como esse e dizer que nós fizemos rapidamente um balanço na Frente Brasil Popular, o balanço das lutas que nós temos travado nesse país nos últimos dias e, pelo contrário, que muitos acham que nós arregamos e que nós estamos animados, nós estamos, é muito animado para continuar a mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras desse país para continuar resistindo ao golpe. Além do balanço de conjuntura e desse momento de potencializar todas as iniciativas que estão ocorrendo diariamente nesse país, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo acaba de deliberar para fazer mais um dia nacional de jornada unificada de luta da classe trabalhadora. Será no dia 10 de junho, uma sexta-feira, onde haverá paralisações, imobilizações e atos em todo o Brasil. Nós acreditamos que é possível deter o golpe e resistir a esse ataque desse governo golpista provisório. Portanto, quem é aqui de São Paulo já reserva as suas agendas que nós vamos tomar Avenida Paulista no dia 10, no final da tardezinha, para a gente ir no crescente nessa mobilização de resistência popular e dizer, companheiros e companheiras, que o nosso mote é não ao golpe, fora temer, lutar sempre e nunca temer. Viva a democracia, viva a resistência popular, não vai ter golpe!